Bom dia, gente! 11 horas. Estamos começando o nosso Bem na Hora, Bem na Hora desta sexta-feira. Deixa eu fazer aqui, nós estamos em quatro aqui no estúdio. Deixa eu falar, fazer o Dodô e Dedé, Valdemir. Vocês acham que o final de semana passou assim rápido ou não? Sim, passou rápido. O Dodô também acha? Passou rápido? É. Dedé? Caramba, eu também. Então a opinião acho que é de todos, né? Essa semana voou, né, gente? Já está na sexta-feira, você acredita? Dizem que a sexta-feira é o melhor dia da semana. É, porque aí vem o sábado, vem o final de semana. Eu sei que a senhora está em casa aí preparando um almoço gostoso para o Domingão. Opa! Ó, dizem que vai ser o final de semana gelado. Não sei se vai ser mesmo, mas diz que aqui no Noroeste Paulista vai fazer frio. Se for atípico, né? Porque a gente não está acostumado com isso. Talvez vão aí para uma, sei lá, uma feijoadinha. Quem sabe? Bom, bom. Fim de semana. Opa! Fim de semana bom para a gente descansar, para a gente curtir com os amigos, com a família, não é mesmo? Faz tempo que eu não falo para a senhora chamar a vizinha do lado esquerdo, a vizinha do lado direito. Então estou falando aí para vir aqui assistir o programa com a gente, tá? Olha, vai começar bem na hora. Dá um grito aí. Começou! Liga a TV aí. Pronto. Grita aí. Dora Maria, bem na hora. Começou. Estamos aqui e começamos hoje com um ritmo diferente. A gente se fala de sexta-feira e tal, mas a gente tem o Grupo Molejo, que fez uma versão muito legal. Mostra aí um pedacinho, Ronan. Ó! Que coisa linda, rapaz! Vamos lá! Som, som, som. Mais alto aí. Ritmo diferente, ritmo diferente. Ficou legal essa versão aí do Grupo Molejo. Esses meninos são fantásticos, fantásticos. Bom, gente, nós estamos começando aqui o nosso programa de hoje. Que coisa boa estar com você mais uma vez. E vamos falar de gente que gosta do bem como nós. Nós todos que fazemos o programa aqui adoramos o bem. E nós vamos mostrar hoje um exemplo do bem. E que anda fazendo bem para quem? Para pacientes que fazem tratamento contra o câncer em Jales. Nós vamos conhecer a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer e mostrar como é o trabalho desse Esquadrão do Bem. É daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Enquanto isso, já vai preparando para ligar para cá, para a gente bater um papo, para a gente conversar e para contar o que está achando o nosso programa. Que tal? Ligue para cá, ligue para cá. 18-363-3001 ou pelo nosso WhatsApp. Está fácil. 18-997-30-7493. Ah, você também pode curtir as nossas redes sociais. facebook.com.br Bem na Hora SBT. E você que está no trabalho ou fora de casa e não quer perder o Bem na Hora, acesse o portal do SBT Interior. Você já fica bem informado com as notícias do nosso interior, do Brasil e do mundo. E assiste toda a programação do SBT Interior ao vivo. Anota aí, sbtinterior.com.br E como esse programa aqui é do Bem, tem umas coisas na internet que a gente adora. Eu quero mostrar aqui mais um exemplo do Bem. Exemplo do Bem no reino animal. No reino animal. Coloque a foto dos cachorrinhos fazendo favor. Bota aí a foto. Gente, está aí já? Essa história bombou ontem na internet. A cadela lana. A cadela lana que está do lado de dentro do portão. Veja aí. Ela ganhou um cobertor quentinho da família. Alguém foi lá e levou um cobertorzinho pra ela. Quando ela foi dormir, em uma atitude assim linda, ela decidiu dividir o presente pra outro cachorro que estava do lado de fora do portão. E ela foi até a grade da casa, onde vive, e estendeu o cobertor pra que um cão de rua pudesse usá-lo para dormir. Assim os dois ficaram quentinhos. Olha só como são esses animaizinhos, hein? A cena foi fotografada pela dona da cachorra, a Suelen, que mora em Ivote, no Rio Grande do Sul. Não é bonitinho? Adorei a imagem, adorei a imagem. Muito legal, gente. Muito legal. Compartilou ali o cobertor. Falou, não, vamos compartilhar o cobertor. Bom, e agora vamos começar a ver essa história linda que nós vamos mostrar. Porque às vezes aqui no programa, eu tenho certeza que você está sempre ajudando. A gente ajuda às vezes com dinheiro, ajuda com roupas, ajuda com alimentos. Mas essa ajuda hoje é pra essas pessoas que no momento que mais precisam, quando você passa por uma provação dessa que é um câncer, gente, de repente você tem uma mão amiga que te ampara. Isso é tudo de bom, tudo de bom. Por isso que eu quero que você comece a conhecer agora o trabalho dos voluntários da AVCC, Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, e mostrar como é o trabalho desse Esquadrão do Bem. Começar assim o nosso fim de semana com bons exemplos. E quem sabe, possam nos inspirar a fazer o trabalho voluntário que é tão lindo para outras pessoas. Essa matéria bonita é da Viviane Santos e as imagens do Paulo Oliveira. Roda! Aqui em Jales nós vamos conhecer a AVCC, que é a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, que tem feito um trabalho muito bacana com pacientes em tratamento. E se você pensa que aqui só tem tristeza, sofrimento e dor, está muito enganado, porque o espaço é de alegria e superação. A Associação nasceu em 2005. Ana Maria e Cidinha, que já passaram pela doença, queriam ajudar outras pessoas que viviam em situações semelhantes. E não demorou muito para que mais pessoas se juntassem a esse Esquadrão do Bem. No final de 2004, início de 2005, que havia aumentado muito o número de pessoas portadoras de câncer, aí eu dei a ideia da gente, numa aula de yoga, em que a Cidinha, que é minha amiga, também passando pela segunda vez por problema de câncer de mama, da gente formar um grupo para levar apoio a essas pessoas portadoras de câncer. Aí elas toparam e a gente resolveu fazer uma reunião inicial, e eu chamei essas pessoas que eu fazia visita e nos reunimos e resolvemos fazer a fundação da VCC. Foi até uma forma de ver o mundo de forma diferente, não ficar tão centrada no que estava acontecendo comigo. E isso até me fez bem, fez com que eu superasse aquele momento. E esses momentos de dores, esses momentos de sofrimento, como o câncer, são momentos que as pessoas se apegam muito a essa aparência da dor. E a Ana, como era já minha aluna, ela e a Cidinha, e a Ana ficou doente e a Cidinha teve a segunda vez. E aí a Ana me chamou para fazer visita a pessoas que tinham menos condições que elas. Diversos trabalhos fazem parte da história da associação. O bazar é um deles. Aqui, roupas doadas são vendidas a baixo custo e ainda tem as confecções artesanais. O que é arrecadado ajuda a manter as atividades da VCC. E uma parte vai para o Hospital do Câncer de Jales, que foi inaugurado em junho de 2010. Tudo aquilo que vocês nos dão, a gente consegue transformar em bens, em alguma coisa para o hospital, em medicamento para pacientes, em cestas básicas. Então, hoje, o nosso carro forte de captação de recursos é o bazar e a Festa das Nações, que a VCC também faz aqui para a cidade. O grupo tornou a Festa das Nações uma parte importante do calendário de eventos da cidade. No ano passado, com a nossa festa, nós compramos um autoclave, o Statin, que é um aparelho que esteriliza o material cirúrgico e custou no valor de R$ 157 mil. Então, todo esse investimento foi total. E esse ano a festa já está marcada? Sim, a festa está marcada para 15 e 16 de setembro, na Praça de Oflijales. E nós já estamos, assim, na organização, desde maio já temos algumas coisas em andamento, como, por exemplo, o concurso Garoto e Garota do Bem. E a VCC não para de inovar, não, viu? Porque no ano passado surgiu ainda o projeto Costurando o Sonho. Dona Antônia, explica para a gente esse projeto. Esse projeto é novo, tem um ano, e somos em seis voluntárias da VCC. Ele não é aberto só para nós, os voluntários, ele é aberto para os acompanhantes, para os pacientes que vêm no hospital também. Quem faz tratamento aqui em Jales, recebe da VCC diversas formas de apoio. alimentação, ajuda de custo com moradia e até cesta básica. E tem gente de todos os cantos do país. Por que você teve que sair lá do Pará para vir fazer tratamento aqui em Jales? Assim, porque lá o tratamento não é igual aqui. Então, eu queria muito, quero muito viver. Então, lá já fica mais difícil o tratamento, tem que comprar remédio, tudo. Falta muito lá no hospital, o Filoiola. Aí, eu enviei meu documento para cá, meus exames, fui aceita aqui para fazer uma consulta, e hoje estou fazendo tratamento. Eu estou aqui com a Mileide, com todo esse pessoal aqui, porque ela está recebendo uma homenagem hoje. Ela recebeu o certificado de coragem, é isso? Explica para a gente. Essa é uma emoção. Porque é uma luta muito difícil, a gente tem que cuidar muito de madrugada, para ver, fica o dia inteiro. E faz aqui, mas a gente é bem tratada aqui. E que hospital, está de parabéns. Está uma emoção muito grande de ser bem tratada e de ter vencido essa batalha. E dia 27 de julho, eu opero. E só quem vence todas essas batalhas tem direito a um certificado assim? Sim. E eu não sabia, foi a maior surpresa para mim. A senhora está chique hoje, então. Muito. Toquei o sino, foi muito feliz. Nossa, foi muito lindo. Foi uma surpresa para mim. E a VCC ajuda bastante, dá bastante apoio. É muito orgulhoso com a gente, dá muita força para a gente, sabe? Muita. E tem uns parabéns para ela, então. Vamos cantar? Vamos. Que bacana, gente. Que bela matéria, Viviane. Bela matéria. Eu quero agradecer a Ana Maria, a Maria Aparecida, a Fátima, a Antônia, a Roseli. Essas pessoinhas voluntárias que apareceram na matéria. Aplausos, Ronan. Aplausos para essas pessoas maravilhosas. Olha o trabalho lindo, trabalho lindo que a VCC faz. Maravilhoso de estar ao lado dessas pessoas quando elas mais precisam, né? Então, a Maria das Dores, a Bileide, que apareceram na reportagem. Que coisa linda, que coisa linda. Recebendo esse carinho, esse calor humano das pessoas. Que às vezes não é só as doações, mas realmente o calor humano daqueles que estão ali te amparando no momento que você mais precisa. Fantástico. Adorei. E tem um detalhe. Eu sei que de repente você... Ah, Carlos Hernandes, eu gostei tanto que eu queria ser voluntário. Como é que eu faço? Ligue para lá. Se você também quiser fazer alguma doação, fica à vontade. Está aí para você ver, mas eu vou dizer aqui. 017-3321-6600, tá? 017-3321-6600. E tem também um e-mail. Contato, arroba, avccbarretos.com.br. Está tudo na tela para você anotar. Eu sempre digo que nesse programa você tem que ficar com uma caneta aí na mão para anotar todos esses recadinhos que nós passamos. Linda matéria, parabéns a essa turminha de Jales. Que maravilha, que maravilha. Daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho mais aqui no nosso Bem na Hora. Essa turminha que faz o bem, que coisa boa. Mas agora eu tenho um recado da Ferreira Engenharia para você. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu esse compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca. Não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com a engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras e terceiros, até hoje, com forte investimento nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. E nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já já com mais Bem na Hora. Bem na Hora, bem na Hora, 11 horas e 18 minutos. Amanhã, uma da tarde, tem um programa que eu não perco. Eu não perco. Uma hora eu não quero saber, eu já peço de certo para saber. Eu quero dar uma olhada aqui no programa de um amigo que eu gosto demais, que chama... O programa chama Hoje Sábado. Gostaria tanto de falar com ele. Ué, você está aqui? Olha eu aqui. Olha você. Olha eu invadindo. Aqui, gente. Tudo bem, Hernandes? Como vai, Flávio? Flávio Zane, gente. Esse meninão aqui que vai apresentar amanhã, hoje, sábado. E eu sei que amanhã você vai estar de carona com um cara importante, hein? Pois é, gente. Amanhã o de carona com o Zane é com o ex-jogador Gil, que brilhou no Corinthians. O Gil do Corinthians? O Gil do Corinthians. Você puxa a orelha dele, que ele fazia gol do Santos, viu? É mesmo? Ah, ficava preocupado. O Gil ia lá e botava na rede, rapaz. Grande jogador, hein? Grande jogador. O Gil é fantástico. O Gil, Hernandes, ele nasceu em São Paulo, mas com poucos meses ele se mudou para Andradina, a família dele de Andradina. Sim, sim. Aí ele ficou até os 16 anos em Andradina, depois ele se mudou para São Paulo por conta de despontar no futebol e agora que ele está aposentado dos campos, ele resolveu se mudar para onde? Para Aracatuba. Para Aracatuba. Mora aqui em Aracatuba. Então amanhã ele vai estar de... Eu estou vendo as imagens aqui. E olha o Gil não mudou mais, né, rapaz? Exato, ele está um pouco mais gordinho. Está um pouquinho mais gordinho. Você precisa perder uns quilinhos aí para bater na bola, mas ainda está com o biotipo tranquilo aí. Não sou apenas eu que engordo, não. O Gil engordou também. É, deu uma engordadinha. Mas jogou muito, hein? Jogou. Jogou muito. É uma fera, é uma fera. Que beleza. Então amanhã você vai estar de carona com ele. De carona com o Gil. Ele vai falar sobre a sede de Maria Chuteira, se existe ou não. Ele vai falar por que ele ficou conhecido como legislador. Ele vai falar também. Tem muitos assuntos no De Carona com o Zânio amanhã, em especial com o jogador Gil. Que bom. E eu sei que amanhã também você vai falar de um assunto, olha só, eu sei que você vai falar de um assunto que eu não sei o que é. Mas zapear. O que é zapear? Mas você sabe que isso acontece com muita gente, hein? Acho que quase todo mundo zapeia, mas pouca gente sabe o que é zapear. Mas eu não vou entregar aqui agora, não. Eu só vou dizer que amanhã, quem assistir a hoje sábado vai zapear junto comigo. Que coisa boa. Então hoje sábado começa amanhã a uma da tarde. Uma da tarde. Uma da tarde. Bom programa pra você. Bom programa pra você, Flávio. Obrigado, Hernandes. Felicidades, querido. Valeu. Esse é o nosso Flávio Zane, sempre muito simpático aqui. Amanhã vai ter esse programa fantástico aí pra você, tá bom? Bom, atenção gente, atenção gente, chegou o ofertaço. Um único dia pra você aproveitar o preço baixo do Mufato, ainda mais baixo. E fazer muita economia. São grandes marcas, milhares de produtos e muito preço baixo em todos os departamentos. Gente, o assunto é sério. Uma onda de ofertas está tomando conta do Mufato. Ninguém pode ficar de fora dessa. O ofertaço é o dia perfeito pra você que vive procurando mais economia na hora de fazer as suas compras. Você que gosta de comprar tudo com muita qualidade, sem pesar no bolso, pode avisar pra todo mundo a Notícia Quente. Plantão Mufato e Fome. Chegou o ofertaço. O único dia para aproveitar o preço baixo, ainda mais baixo. E fazer muita economia. Você não pode perder essa onda de preço baixo. Margarina Qualy 500 gramas, R$ 3,68. Arroz Rosalito 5 quilos, R$ 9,78. Nesca 800 gramas. Cliente Clube Fato Leve 3. Pague 2. A unidade sai por R$ 6,99. Amaciante Comfort 2 litros, R$ 7,98. Budweiser 600 ml, R$ 4,49. Beba com moderação. Ofertaço Mufato, imperdível. Chegou o ofertaço. O único dia pra você aproveitar o preço baixo do Mufato. Ainda mais baixo e fazer muita economia. Mufato faz bem feito. Bom, gente. E nós vamos continuar a mostrar esse trabalho da ABCC de Jades. Eu sei que você já viu no primeiro bloco. Ficou encantado com esses voluntários que deixam os dias, provavelmente que poderiam ter muito trabalho pra fazer em outras atividades, pra vir abraçar essas pessoas e ajudar a melhorar um pouquinho a vida delas. Vamos ver? Roda a matéria. Por todos os cantos do Hospital do Câncer de Jades, é possível encontrar a solidariedade do Esquadrão do Bem da AVCC. O senhor Antônio é paciente aqui no hospital, mas também decidiu ajudar. É. Sendo voluntário, é isso mesmo? Voluntário. Isso é bom, porque a gente sente bem, né? Sente bem e ajuda os outros aí também, né? E como eles ajudaram a mim, né? Então... O que o senhor ajuda a fazer aqui? Dobrar fronha, as roupas, fazer pacote, né? Então, esse é o meu serviço aqui. Como que o senhor se sente ajudando? Muito bom. Muito bom. Isso é a parte mais importante. Como que o senhor descobriu que estava com câncer? Ah, isso eu descobri, assim, de um dia para o outro, né? Deu úlcera, né? Deu úlcera, eu fiz endoscopia, aí descobriu que tinha ferida, né? Aí tinha câncer no estômago. Aí tirou câncer 100%. Muito bom, graças a Deus. O senhor acabou trazendo a esposa para ser voluntária aqui também? É. Ela está na cozinha ajudando. É a dona Maria? A dona Maria. Ela gosta de ajudar também? Gosta. Aí eu venho quase todos os dias aqui. Quanto dia eu estou aqui. Mas isso é bom. Isso aqui para mim é uma família agora. Não vai se aposentar daqui? Não. Muito difícil. Na ala da quimioterapia, encontramos o senhor Celso, que veio de Minas Gerais para fazer tratamento aqui em Jales. Qual que é a cidade do senhor lá em Minas Gerais? Santa Vitória. E por que o senhor veio aqui para Jales? É bom demais aqui. Todo mundo é muito bacana, né? As enfermeiras, todo mundo. Aí mandaram para cá e eu achei muito bom. Está sendo bem tratado? Bem demais da conta. Não tem nem base. Parece que eu estou em casa. Na sala de espera, nos deparamos com mais voluntários, dando um show de talento. Você nasceu para outro, eu nasci para te amar. Um projeto que visa tirar a atenção da espera dos pacientes, porque é uma espera longa e bastante tensa. Então, a nossa presidente, a Cidinha e outras companheiras pensaram em alguma coisa para tirar, aliviar essa tensão, trazer um pouco de alegria para o pessoal. E a música é uma forma de alegria que ajuda bastante nesse sentido. Depois da cantoria, uma pausa para jogar bingo. Todo mundo prestando atenção? Letra I. 30. Bingo! 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 Bate e toma, gente! Bingo! Falou! Parabéns! Obrigada! Estou esperando lá para fazer a rádio e está meio complicado lá para todo o sistema. Aí eu vim brincar, cantar com eles e brincar aqui no bingo, até esperar para ver se vai dar certo, porque hoje é a última da rádio hoje para mim, para ir embora para casa. E olha que a diversão não para por aí, voltando ao espaço da VCC, encontramos comida boa e um povo para lá de animado em clima caipira. Isso é ideia! É tratar a doença com mais leveza? Nada melhor que uma festa, porque aqui quem dança seus males espantam. A alegria é contagiante, quem passa por aqui não sai o mesmo. Quem quiser se juntar à equipe de voluntários, o convite está feito. É fácil ser voluntário, vem fazer cadastro, tem diversos setores dentro do hospital, necessitando inclusive de voluntariado. Não há necessidade de você ter um voluntariado de oito horas, nem pode. Você pode se cadastrar na VCC e prestar serviço, porque é uma forma de você ajudar o hospital. Uma forma de agradecer a Deus, né? por ter me dado a oportunidade de passar por isso, é recompensar, levando um pouquinho desse amor, desse apoio, dessa esperança para as pessoas. Que eu acho que isso é fundamental no enfrentamento dessa doença. que bacana, gente, muito legal, muito legal mesmo, gostei muito. Deixa eu dar, o Dadá, vamos aplaudir, o Antônio, voluntário, vamos aplaudir a Ionice, também é voluntária, quem mais que é voluntária aqui é a Cidinha, alô Cidinha, Cidinha é o presidente, gente, a Ana Maria, que é a fundadora da AVCC. Poxa, vocês são maravilhosos e maravilhosas. Que bom saber que já eles têm essas pessoinhas tão boas assim, para ajudar essas pessoas que mais precisam. Você viu os pacientes, como é que eles se, quando eles falam, eles falam com o olho brilhando, né? de saber que estão sendo tão bem tratados. Que bom, gente. Que bom. E você pode também fazer parte desse esquadrão do bem da AVCC, ok? Então é muito fácil. Bom, estamos quase terminando o programa. Chegou aqui o meu querido Marcelo. Que gravata, hein? Esse menino, quando chega com essas gravatas, eu vou te contar. É um show de bola. Uma gravata mais bonita do que a outra. E cheio de notícia. O programa está recheado hoje, né? Você pediu até um minuto a mais aqui. Vou ver se eu consigo aqui para você. Fica tranquilo, tá bom? Mas deixa eu dar um abraço aqui para o Daniel e para o Fulvio. O Fulvio é de Franca. Está vendo o programa aqui? Leva um abraço para essa turminha de Franca. E pelo Facebook, olha quem está vendo a gente. A Vanúzia, a Débora, o Rafael, o Carlos Alberto, a Joaneide e a Elivânia. A Elivânia está vendo a gente em Fortaleza, no Ceará. Terra da alegria, terra do riso. Que bacana, Elivânia. Grande abraço para você, viu? Que bom, gente. Que bom. Estou terminando o programa de hoje. A gente vai voltar na segunda-feira. E o pensamento do dia é assim, ó. Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Você tem para esperar, vou esperar coisa boa. Agora, se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade, de amizade, milhões de amigos. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Já estou começando a sentir saudade. Valeu, gente. Muito bom dia. 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 Legenda Adriana Zanotto